A noite chegou A madrugada tão fria Até que um anjo desceu Eu avistei bem de longe Era o mensageiro de Deus Eu abracei aquele anjo Lutei com Ele Pois queria minha bênção Não abriria a mão dEle E a hora foi passando Aquele anjo tentando Se afastar de mim E naquele momento Com aquele ferimento Pensei, era meu fim Mas alcancei força No momento que estava ferido E só aflito Segurei o anjo sem dó E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça Então eu disse, Senhor Muda minha história Pois eu sou Jacó A partir de hoje será Israel Eu mudo a tua história De uma vida de derrota Agora existe vitória Pois o Senhor te marcou O teu nome Ele mudou O teu nome Ele mudou E Ele, o Senhor Aquele que é o seu E Ele mudou O que queres que eu te faça? Então eu disse, Senhor, muda a minha história, pois eu sou o Jacob A partir de hoje será Israel, eu mudo a tua história Tinha uma vida de derrota, agora existe vitória Pois o Senhor te marcou, o teu nome ele mudou E te fez viver uma nova história A partir de hoje será Israel, eu mudo ser um Deus fiel E ele ouviu sua oração e perseverança Pois com o manjo você lutou, pelejou até com Deus E ele honra aquele que é seu E ele honra aquele que é seu E ele honra aquele que é seu